Bom, meus amores, agora vamos para a arte, né? Onde nós vamos começar a aprender as cores primárias. São cores que, se juntar com outras, nós vamos formar outras cores. Por isso que ela chama primárias, são as primeiras, né? É o azul, o vermelho e o amarelo, certo? Depois nós vamos aprender que o azul misturado com outra cor vai dar tal cor. O amarelo vai dar outras cores, certo? Então, hoje eu quero, nós vamos trabalhar somente com essas três cores. Para isso, nós vamos fazer um caderno de artes. Faço um belo desenho usando as cores primárias. Vocês podem fazer o que quiser. Não vou impor para vocês, não. Pode usar as cores que quiser, o desenho que quiser. As cores não, as cores eu queria com essas três aí, tá? Somente usando o azul, o vermelho e o amarelo. Cores primárias. Aí a tia quer que vocês copiam desse jeito aí, né? No caderno. E depois vem com um desenho bem bonito, grande, bem colorido. Para a gente saber que essas são as cores primárias. Combinado? Um beijo, até a próxima aula.